Bande FM, o Pixote! Aqui na programação no Tamo Juntos, são 5 e 6 agora. Continue participando com a gente, 991153859. Tamo recebendo os meios de Tobias, hoje participando aqui, falando sobre o pós-pandemia e toda essa questão que envolve aí relacionamentos pai-filho, marido e mulher, irmãos, toda essa turma que tá todo mundo em casa agora, né? Que a gente espera e tem que se manter em casa aí, porque é a recomendação, né? Mas é o seguinte, são 5 e 6 agora, nosso querido amigo Lucas Pedroso tá chegando com mais informações aqui no Bande Notícias. Vamos lá, as informações com o Lucas Pedroso. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Walter, Bruna, boa tarde a todos. Olha, Walter, uma tarde movimentadíssima no cenário da política, no cenário da saúde e no cenário nacional. Por quê? Luiz Henrique Mandetta não é mais o ministro da saúde. Ele anunciou, através da conta dele no Twitter, acabo de receber do presidente Jair Bolsonaro a informação que não sou mais ministro. E nesse exato momento, e nós vamos replicar tudo isso a partir das 18 horas do Jornal da Bande, ele faz um pronunciamento, já como um ex-ministro falando. E ao mesmo tempo, já está pronto o local em Brasília em que vai se pronunciar o presidente Jair Bolsonaro. Então, uma tarde muito movimentada. A informação é que o oncologista Nelson Teich assume a função de ministro da saúde, o que deve acontecer na sequência, no anúncio do presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é o cenário. Oficialmente, Luiz Henrique Mandetta deixando de ser ministro. E agora? A informação mais cedo, que ele já havia, através de uma videoconferência passada, para líderes da saúde, líderes estratégicos de saúde nacional, dizendo que não aceita convites estaduais. O governador João Dória já ofereceu a ele um cargo em São Paulo. O governador de Goiás, o Caiado, já ofereceu a ele um cargo em Goiás, em Goiânia. Diz que não aceita. Claro, o DEM, aí entra uma questão política, o DEM espera dele um nome no cenário nacional. Que ele, de alguma forma, continue no cenário nacional. Então, todos esses desdobramentos, entrevistas, fatos, tudo isso no Jornal da Band a partir das 18 horas.